O Parque do Sabiá ficou lotado. Milhares de pessoas vieram prestigiar a festa em comemoração ao Dia da Mulher, realizada na tarde de ontem pela rádio Paranaíba FM. Vários artistas se apresentaram e animaram a festa. Cantores como Graziella Oliveira e Bruna Fulor. Maravilha, tudo bom, tudo alegre. E nem mesmo a chuva desanimou. A chuva está aí, nós estamos dentro também. Com chuva ou sem chuva vai divertir? É, vamos curtir. Esta família improvisou um cantinho para se proteger. Vale tudo para garantir a diversão. Uma cabana, né? Ótimo. Importante aproveitar com chuva ou sem chuva? Com certeza, está muito bom aqui. Casais apaixonados, muitas famílias e crianças compareceram ao evento. Ana Letícia veio de Uberaba só para assistir os shows. Você está achando assim, tem algum show especial que você veio para ver? A Paula Fernandes. Para o público e principalmente para as mulheres, o dia 8 de março merece todas as comemorações. É, assim, é muito importante lembrar que a gente diz mulher, mas são todos os dias, né? Mais de literatura da mulher comemorando aqui. Estou adorando estar aqui. Lugar perfeito e maravilhoso. A cantora Fátima Leão emocionou a plateia com um repertório romântico. Hoje está em Uberlândia. Para mim, cada vez que eu venho aqui é a comemoração de uma coisa linda, maravilhosa e diferente, principalmente como hoje, no Dia da Mulher. Tudo, tudo que for possível a mulher entrar e continuar fazendo o seu nome, vai, faça porque você é mulher, você merece. Foram 15 atrações musicais que abrilhantaram a festa em comemoração ao Dia da Mulher. Mas um dos shows mais esperados da noite foi da cantora Paula Fernandes, que animou a plateia. A cantora falou sobre a importância de se comemorar o Dia das Mulheres e valorizar a participação feminina em todos os setores. Quando eu fiquei sabendo que era um evento das mulheres, eu, como representante da mulher mais linda do mundo, que é brasileira, Estou mais do que feliz podendo trazer a minha música, trazer a minha mensagem. Me sinto até um pouco mãe desse movimento feminino, sertanejo, já que desde 2010, foi quando eu fui lançada, até então não tinha uma mulher que estivesse cantando para as mulheres e pelas mulheres. E aí, a partir dessa época para cá, eu percebi uma mudança grande e agora a gente vê o resultado aí, as mulheres todas mostrando que vieram, cada um do seu jeito, com o seu estilo, com a sua voz e com o seu talento. Para encerrar a noite, com chave de ouro, teve Paula Matos com o melhor da música sertaneja. O público cantou junto e relembrou grandes sucessos. Uma festa para ficar na memória. 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 Uma festa para ficar na memória.